Música Autorizado, bateu no canto GOOOOOOOL Do Mojimirim Edson Ratinho Edson Ratinho Ele pegou com extrema Categoria na bola Mandou no cantinho do Thiago Que saiu, voou, se esticou todo E não conseguiu evitar O Mojimirim está de novo Na frente Três para o Mojir Dois para o Thiago O Mojimirim está de novo E não conseguiu evitar O Mojimirim está de novo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o Ratinho bateu para o gol Gol do Mogi Depois da bobeada do Daniel Pereira O Overdown fez o cruzamento O Ratinho deu um lindo corte Bateu para o gol cruzado Sem a menor chance para o Wilson Júnior Edson Ratinho abre o placar Aqui no primeiro de maio 1 a 0 para o Mogi Chegou bem pela esquerda A equipe do Mogi 30 minutos Vamos lá o Wilson Quem sabe ele encar no Fernando Miguel Quem pega o pênalti Um atrás do outro Edson Ratinho Está colocado Wilson no gol Partiu a cobrança Tata Na rede Gol Tudo igual No estádio Romildão Em Mogi Edson Ratinho Categoria no canto Balançou as redes E empatou o jogo Aos 30 minutos Mojimiri 1 Vitória Também 1 No momento em que Tudo bem O Mogi dominava a partida Estava ali Mas era Um domínio Que não chega É a chance do Mogi De fazer o gol de empate Com Edson Ratinho Edson Ratinho Gol Do Mojimiri Edson Ratinho Empata o jogo Aos 42 minutos Observe como foi o Ratinho Para a cobrança Com a perna direita Olhou o posicionamento O João Ricardo Bateu no canto Que o João pulou Mas ele bateu muito bem A bola alta No canto direito Indefensável Para o João Ricardo Edson Ratinho Mojimiri América O Mojimiri O Mojimiri Tirou o Malcom A sobra com o Serginho Bateu no gol Na trave Olha a sobra Ratinho Gol 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 Do Mojimiri 4 Autorizou Vai pra bola O Edson Ratinho Foi Pé direito Pateu Gol É o terceiro Do Mojimiri Edson Ratinho 42 minutos Já teve desarme No meio campo A bola chega É no Edson Ratinho Trabalho jogado No meio Com Bruno Aguiar De novo Edson Ratinho Estamos no início Do primeiro tempo Tentativa Para o Marcelinho Para o Guerreiro Tocou Everton Santa Bela Pela esquerda É escanteio Para o Flamengo Boa bola Do Paulinho Tentativa Do Canteiros Tem cruzamento Para a entrada Da área Alan Patrick De primeiro Paulinho Não entrou Sensacional O corte Do Ratinho Sobra Fica Com o Paulinho Tirando Edson Ratinho Salvando Do Joinville Tira o goleiro Do Joinville Então a explicação Do Maracanã É essa Que a grama De inverno Não pegou legal Que aquela grande Área pega Ponto sol Caiu Lucas Crispim Segue o lance Alan Patrick Exagerou Entrou de calcanhar A torcida do Flamengo Não gostou Edson Ratinho Lucas Crispim Volta o lance Edson Ratinho Já andou jogando No meio Falta no Edson Ratinho Comunicação zero A bola vai entrando Cruzamento do Edson Ratinho Vamos ver É Mas chegou Atropelando William Pop É E o Alisson Anselmo Ratinho Vem chute Vem bomba Do Ratinho Perigosa Esquerda Do Vitor Uma finalização Do Joinville Que equilibra Na chance de gol Três pra cada lado Agora Paulinho E aí Cricioma É o Joinville É o Bote Retoma pro Joinville Edson Ratinho Aí a nota Aí a nota Não dominou Legal Ferrom cortou Edson Ratinho Os portões fechados Me lembra Veio o levantamento Do Edson Ratinho Subiu Conseguiu Tirar o renaval Fazendo Uma perdice Conclusão Buscando A grande área Edson Ratinho Levanta a cabeça Encontra Edson Ratinho Dominão Já ajeitando Faz o passe Mais à frente Certo Dá uma acelerada No jogo Ali Clayson Venta Se livrar Do Ítalo Aí não pode Ser aí Clayson Cortou Aí ficou Aí se mexendo Ali Contigo do Joinville Aponte a pé Sobra ali Do Edson Ratinho Aí pelo meio Recebeu Lucas Crispim Edson Ratinho Guti De novo o Ratinho Pro Rafael Donato Ratinho Rafael Donato Tá livre Edson Ratinho Também Aqui pela direita Pede distância Ali Pro jogador Do Joinville Camps Ancelo Na frente Grande bola Chegou na cara Do gol Ratinho Vai bater Bateu Travado Veja só Como elemento Surpresa Paulinho Veio de trás Não tinha impedimento Adiantou E deu realmente Impressão Do escanteio É o Ratinho Se apoia Muito bem Trabalha pelo meio A bola que passa Vai chegando Ali na área Chegou pra afastar Fred Primeiro tempo O jogo vai até Cinquenta minutos No primeiro tempo Olha a bola girada Sobrou com Marcel O que é o Renato? O Renato? O Renato? O Renato? O Renato? Mal contocando ali pro Renato Augusto O Jadson Não conseguiu chegar na bola A bola foi mal passada O Renato brasileiro vai empatando aqui com o Joinville O Santos nesse momento Tá perdendo a invencibilidade Lá em Campinas Dois a zero pelo meio Apertou ali o Darlay Esse é o Edson Ratinho Edson Ratinho Conseguiu dominar Não teve cartão ali pro dez do Corinthians Apenas aquele do Anselmo no primeiro tempo Pro Joinville Olha o levantamento pra área Fazendo o jogo Cinquenta e oito Dele na temporada Subiu lá atrás O Bruno Aguiar Edgard Júnior Edson Ratinho Segundo tempo aqui Itaquera Bora na frente pro Edgard Júnior Revolve ali pro Ratinho Edson Ratinho Gut Edson Ratinho colocou lá dentro O Gilman Esse é o maior perigo A partir desses trinta minutos Trinta e um minutos Que o Corinthians Pode Bruno Aguiar Edson Ratinho Escapou bem ali do Renato Augusto Toca bem Fala chegando aqui no Mário Mário Sérgio deixou pro Edson Ratinho Vamos ver Tirou o Romário Tinha escorregada antes Arnaldo Aí o reculpa o Edson Ratinho Nossa, que primeiro tempo Informação Se arrependeu O desfecho clínico começou Ratinho Vem cruzamento Pala perigosa pro Campos Saiu o Wagner Perbendo ali o Crispim Afasta o Romário No peito de Edson Ratinho Dentro da aproximação João Goiás por 3 a 1 O Figueiredo segue vencendo a Ponte Preta por 1 a 0 em Campinas Aqui 1 a 1 pra Vair Joinville Em Curitiba o Palmeiras de virada vence o Atlético Paranaense por 2 a 1 Edson Ratinho Cruzamento Olha o Kepes de cabeça pro gol Wagner Tem sobra, tem rebote Toca pro gol A bola Primeira defesa do Wagner O Kepes é bom demais lá em cima Wagner E no rebote O Dicajú chapou a bola Que por capricho Saiu a direita do Wagner Segundo grande lance desse segundo tempo É do Joinville Paulinho Ataca com 5 jogadores O time do Joinville Vem Viana Rolou Ratinho Cruzamento Olha o Kepes Subiu Falta em 2 lanças Edson Ratinho pro gol Bola pra fora Aí a pressão pra cima da arbitrage Eu falei que nada Porque é nada a ver Sobra do Ratinho Ratinho trabalha com o Mário Sérgio O Mário Sérgio chega na área Pé direito Vem bola Perigosa Volta pro Ratinho Ratinho põe essa bola na área Vem o desvio Explodiu Na trave do São Paulo Bola do Ratinho Toca ali em cabeça do Edgar Júlio Uma, duas Aí O Rápiter deu a vantagem Mário Sérgio Ratinho Mário Sérgio Bola pro Kepes Kepes domina Faz a proteção Faz o giro Aqui na direita Ratinho cruza Tem a defesaça do Renan Voltou pro Marcelinho Aqui pela direita Edson Ratinho Já passa o Mário Sérgio A bola seria na direção dele Kepes Protegou Mário Sérgio Passa a jogada 3 de um cruzeiro Pra cima dele Entrega com Edson Retinho Edson Ele prefere o Kepes Aperto pela direita Ele tem o Edson Retinho Bola pra ele Uma bola Não parou No cruzeiro Sérgio William Se aproxima Pra receber o passe É o passe Fabrício Kepes Atacou Ela Tem um pouco mais de firmeza No braço Mas a bola Viu variando Viu muito forte Por isso o cruzeiro Marca o seu gol Agora Vai ter muita dúvida A diretoria do cruzeiro Daqui a pouco eu concordo Lembrando também A história do Charles Sérgio Sobou muito na comemoração O que ele chegou a ficar Mais de um ano Treinando separado No cruzeiro Mas Diz torcedor do clube Gosta muito do clube Recusou propostas Ficou no cruzeiro Uma bola longa Pressã Tocou errado Pra trás Ainda a chance Pro Joinville Edgar Júlio Subiu E não achou Até em função Do estado do gramado E esse é o lance anterior O trípode Pelo Bruno Grassi Ratinho Pra cobrança Vem o desvio Subiu Subiu A vontade Olha só No meio da defesa A bola fez a curva Foi abrindo Não conseguiu Empatar O Joinville Na bela A bola cabeceada Pelo We 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 We